Música A propaganda é a alma do nele Pescador tem que vir aqui e pegar na massa né mano, senão não vende CPF cancelado, você fala Rafa? Rude, mas isso aqui é pequenininha Isso aqui não Rapaz do céu hein Quatro mesmo? Ah não, eu tô filmando hein, eu tô filmando hein Eu acho que é o mesmo peixe hein Ah escapou, é o mesmo peixe É assim Rapaz do céu Do meu pai não é Vou continuar filmando dele Rapaz que embrameira Puxa ela aí pai, mostra aí que bonita Cancelar, moça é pesada essa hein Rapaz do céu Essa foi boa hein Essa foi grande hein Caraca Caraca Como que é aí Rafa? É pesqueiro dos irmãos A lagoa que mais pega peixe da região Aí rapaziada, você já viu pescar com o dono do pesqueiro? Escapou mano Ela estoura a boca É estourou Você acredita nisso? Escapou bonito essa aí na beirada já Hoje estamos aqui com o Rude E o Tuber na área E aí Rude, costuma? E aí Rafa O Rude, fala aí pro pescador e pra pescadora que tá nos assistindo Como tá o dia hoje? Rapaz, o dia hoje não dá pra pescar com duas varas Tá fora d'água rapaziada Rapaziada, duas varas Uma fora d'água e a outra cancelando o CPF aqui Rapaziada Hoje véspera de soltura Quinta-feira como sempre Temos soltura Águas Bodezã amanhã na área Sucesso Ó, a tilapada tá comendo Com força Logo no primeiro horário Rude cancelando as pretinhas aqui, ó E na boca, hein? Tudo boqueta Isso aí, Rude É, rapaziada Não é só aquela água que mais pega peixe da região Dá uma olhada no padrão dessa tilapia Olha o tamanho Na boquinha, rapaziada Valeu, Rude Parabéns, meu irmão Já era, rapaziada Será que é? Vai, pega o passo agora aí pra mim Pela boquinha, rapaz Bem no beicinho, hein? Olha Essa é boa Rapaz, essa é boa, hein? Boa, é tudo? Bonita Bonita essa, hein? Aí Tamanho É grande, hein? Peguei umas três Nessa Tamanho んで vamos armar outro até o desembramar do passar aguas eu vejo que esse daqui está empramado aqui olha aí caramba a 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 e não pai é minha é minha não puxa não é minha é minha puxa não senão vai estourar a boca dela e e deixa aí deixa aí ela já volta para cá rapaz essa é boa hein essa tá pesada puxa não pai vai embramar se você puxar olha o tamanho não 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 ela tá vindo já e e e tá pela boca e e mais uma e tela mais uma e olha bonitona essa hein vai que eu vou passar o passagoa nela aqui e e e e e mas e e e e e e e e Ah, vamos pegar o passo agora, rapaz Aí, hein, só Falou, filha Ó, ficou um puxo Não é pequena, só é brava Uma rosadinha Aê, Rude A massa do Rude tá fazendo a diferença Aqui no pesqueiro dos irmãos, hein Costuma, até eu vou pegar um pouco dessa massa aí, hein, Rude GPS cancelado, com sucesso Bora pra próxima É, tô com a lei Mas se... Nada onde nós, de lá Não sei se a conta, dá pra... Não é tão, pai, é É só sair de perto Não sei se a conta, dá pra... Amém. E aí, Rude? É, rapazada. Olha o rapaz que a gente tá voando aqui no terceiro aí, ó. E em breve vai ter aqui pra venda, tá? Ó. Essa aqui é a mansão, Rude, que ele tá lá. Só cancelando a crocodilo. E aí, Rude? Costuma? Costuma. Valeu, Rude. E aí, cê olha pro lado, o bigode tá cancelando aqui também. Será que tá bom? Aí, cê pega e olha pro lado aqui, o cachorro cancelando aqui, na sexta baia. Rapaz, é a festa de rápido. Vamos cancelar, Léo? Bora, rapaz. Cachorro, pesqueiro dos irmãos, localizado em Acanga, Quilombo, Caimado. E amanhã, mega soltura, águas boas durmando na área. Só vim. Cachorro. Ó, vou tirar uma foto aí, Rude. Lá. Show. E aí, ó. Ah, hoje já pagou meu vinho, né? Ah, hoje já pagou meu vinho, né? Pode ver que cê não tá... Tem que levar pro apartamento aqui, né? Então, cara... Tem? Tem? Tem que levar pro apartamento aqui, hein? Ah, escapou. Tchau, 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 tchau. Tá pela boca, ela engoliu mesmo. brava hein, brava pra caramba brava é essa hein, ó mais uma levanta, vem vindo pra cá é rapaziada, estamos novamente com o Rude não sabemos o que tem ainda na se é o jacaré, se é o pirarucu, se é capa não sabemos ainda, tá difícil aí Rude tá difícil meu pai dá trabalho aí na pesca não enrola não, para aí senão vai pegar a pesca do Rude ah não, é a St. Peter deve ter que pegar de lado, rapaz é a Peppa é a St. Peter não é não, é a pretinha olha o Léo lá, é só o do Blake eita, olha o Léo, aqui o pinguazão olha o pinguazão aqui do pesqueiro dos irmãos olha o Léo, ó, Rude vem cancelando aqui, é Rude é o tamanho da carpa achou que era carpa, ó é filapão, valeu Rude falou rapaz aqui ó e mais um, ó a boca o dono tá na boca ainda, ó vou jogar lá em cima agora depois da só aí, só que a ganha a bala é curvada mas tá um pouco melhor que aqui, né ó, mais um então, cara parecia pequeno parecia pequeno, de repente ela disparou mas engoliu os dois anzol, cara engoliu, ó olha a boca tá ela voltou a puxar mesmo aí, ó, soltou aí é grande, hein ó é é um bocona, né é o irmão, tem refrigerante aí, mano se você quiser pegar tem lanche aí também, mano se você quiser aí, ó tem peps aí o irmão tá cheio aí o irmão tá cheio aí o irmão tá cheio Olha É boa Olha lá o tamanho Eu acho que é Só que mostrou sua barriga É ela mesmo Não deu pra me ver Não é não É da preta Pegou dois Dois anzol Olha Está puxando hein Ela corre pra cá né Ela corre depois da corda Todas Ela não passa aqui Só cedo Cedo veio bem Vamos ver se vem Não está no beicinho Já era Mais uma Mostrar o colo Mostrar o colo Você não sabe pensar o mesmo Tilapia é tudo igual Oi Não está no beicinho Eu vou despejar aí Não? Não? Você vai ver que eu não me faça Achei Não? Sim? Vou falar pra amanhã Se amanhã eu lembrei o pé pra vir lá Eu não lembrei 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 Saco de peixe Calma ai, deixa escorrer um pouco Pegar as coisas Olha que peixe E ai rapaziada Vocês viram tanto de peixe? Hoje saiu bem Rapaz Estouramos hoje Tomou um monte de novo Hoje foi bom Quem gostou Curte, compartilha Dá um like Que hoje a gente está arrebentando E até a próxima rapaziada Abraços com Deus Tchau 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 Tchau